Sesc Gravatar, mas agora só era o que faltava. Cadê Jacelina ao vivo, hein? Vaso! Pelo amor de Cristo, Vaso! Conta as informações pra gente, como é que foi isso, hein? TV Cris, ele salvou. TV Cris. Chega pra cá, Tenente. Chega pra cá. Essa ação começou às 7 horas da manhã, quatro homens encapuzados. Olha, a guarnição do Tenente Henrique tá aqui, inclusive, já verificando o circuito de câmera de segurança. Daqui a pouco chega aí, Paulo, o circuito pra que as pessoas de casa vejam. Como foi que tudo aconteceu, Tenente? Eles aproveitaram que era o primeiro dia do vigilante, já tinham feito levantamento. E ao entrar um funcionário pelo portão, quatro elementos encapuzados, surpreenderam o Gia. Tomaram o revólver dele, o colete e um HT. A gente puxou o circuito de câmera aqui, já identificou os veículos. E os elementos estavam todos os quatro encapuzados. Qual foi o seu veículo? Foi um Fiesta Prata. A polícia já tá no encalço, já tem a identificação do suspeito, né? Da área. Sim. E é questão de minutos pra gente botar a mão nesses elementos. Tenente Souza, os modos operantes, é como se eles estivessem aqui há mais tempo monitorando essa área. Já que exatamente no dia, primeiro dia do vigilante, eles já vieram e atacaram. Eles ficam observando o momento da médica chegou, porque aqui tem uma médica itinerante, que é parte da área do pessoal aqui, né? E justamente na hora que a médica entrou, eles entraram junto com a médica, pegando o vigilante de surpresa. Levaram arma, colete. Mais alguma informação? Como é que a polícia tá aqui na região, tentando buscar esse... É, a gente conseguiu, já através de monitoramento, já bastante informação. Tinha uma moto também dando apoio, né? Que veio primeiro, levantou, onde é que o vigilante tava, o momento de... A hora que a médica ia entrar, já tudo, já, tudo programado, eles já vinha tudo certinho. Obrigada, viu, Tenente? Bosta aqui, senhor do Júnior, vem pra cá. Vamos mostrar aqui a guarita aqui, ó. Foi exatamente aqui nesse local. Obviamente não era esse vigilante que tava, um vigilante novato. Aqui, Paulo Neto, quando se abre o portão, Rapidamente eles surpreenderam esse vigilante que tava fazendo o primeiro dia de serviço, né? E acabaram levando o arma e o colete. A polícia tá aqui na região fazendo buscas e a qualquer momento pode aí prender o suspeito, já que a polícia acredita que aqui da região, viu, Paulo? A polícia acredita que tem alguém que mora aqui na região, dando cobertura e apontando. É a chamada fita dada, viu, Paulo Neto? Eu volto com você, deixando imagens aí, ó, da viatura da polícia. Agradecer aqui o Tenente, é... O Tenente Henrique Souza, perdão, que tá aqui com a gente e passando todas as informações. Obrigado, Jássio. Um abraço a você. Obrigado ao Tenente Souza também pelas informações. Efeito surpresa. Quando a bandidagem consegue aplicar na ação delituosa, você pode estar armado de bazuca. Antes de você disparar, quem morre é você. Porque chegam dois, três em cima de você. E aí, perdeu. E aí, perdeu mesmo. O que você tem é entregar aquilo que eles estão pedindo e pedir a Deus que nada aconteça de mais sério com você. Tá? Agora, chama atenção porque essas armas, esses coletes, estão servindo agora à bandidagem. Os coletes para proteger bandidos. E as armas para trocar tiro com outros bandidos e com a polícia. E aí, deixa eu ver.